Eu sou uma obra da própria criação Nos meus olhos há um poder que me faz te devolver Deus ataque, cópia da perfeição Eu sou uma obra da própria criação Nos meus olhos há um poder que me faz te devolver Deus ataque, cópia da perfeição Eu sou um homem